Sejam bem-vindos a mais um vídeo, esse vídeo me dá até um nervosismo de gravar, que eu vou falar de um negócio que me incomoda profundamente. Tô até meio esquisito na hora de falar, porque é uma coisa que me deixa mal. Bom, mas vamos lá. Escrevi um texto no Medium, eu vou ler esse texto, falando sobre gnosticismo e cosmovisão irrestrita. O que a gente já veio falando, a gente falou lá naquele vídeo sobre o Hayek, sobre as diferentes formas de liberalismo. Eu só quero ver onde que eu deixei isso daqui. Devia estar no índice, mano. Se demorar muito, eu só vou ler direto. É que eu queria só referenciar pra vocês. Quinta parte, o helenismo, era helenical cinismo, estoicismo, não estoicismo, bíblia e o mundo grego. Agnose, 413. Página 413. O que eu vou ler agora, vai começar, quem tem aí o livro do Giovanni Reale, História da Filosofia, tem a edição de 3 volumes. As edições, eu tenho os 3 volumes maiores. E é o primeiro volume, Antiguidade e Idade Média. A edição, deixa eu ver qual que é a edição. A edição de 2017. Isso daqui é a segunda reimpressão. Então, ainda é a primeira edição. O que eu falo aqui? O texto começa assim. Segundo Reale e Antissere, 2017. E aí eu começo, eu fiz uma transcrição da página 413 e 414 desse livro do Reale, História da Filosofia. O termo gnose significa literalmente conhecimento, mas se tornou técnico para indicar aquela forma peculiar de conhecimento místico, uma espécie de iluminação direta, própria de algumas seitas heréticas inspiradas no cristianismo. Andréa Jean Fustodier, eu não sei se é assim que pronuncia, a define assim. Gnose indica uma nova forma de conhecer Deus. Um conhecimento, entre aspas, não mais fundado na razão, mas uma espécie de iluminação direta, na qual se entra em contato com Deus. E, portanto, uma espécie de revelação. Também as doutrinas herméticas e doutrinas dos oráculos caudaicos podem ser consideradas uma forma de gnose pagã. Porém, a gnose que aqui nos interessa é aquela que se associou ao cristianismo, misturando vários elementos helenísticos e também orientais e contra a qual polemizaram vivamente os padres. Um exemplo é o Erineu de Lyon, no livro Contra as Heresias. E aqui, essa parte do período helenístico, ela vem do Alexandre, o Grande, na qual o Alexandre adotou um multiculturalismo dentro do mundo helênico. E esse multiculturalismo teve muita influência posteriormente no gnosticismo. Os autores prosseguem definindo os traços essenciais da doutrina gnóstica, além de inúmeras diferenças das diversas correntes, como 1. O objetivo específico do conhecimento gnóstico é Deus e as coisas perempitórias referentes à salvação do homem. O texto basilar explica, de forma sintética, que a gnose diz respeito a quem éramos e o que nos tornamos, onde estávamos e onde fomos arremessados, aonde desejamos ir e de onde fomos resgatados, o que é o nascimento e o que é o renascimento. 2. Na experiência do gnóstico, a tristeza e a angústia emergem como fundamentais, pois revelam o impacto com o negativo e a consequente tomada de consciência de uma radical cisão entre o bem e o mal, e revelando, outro sim, a nossa verdadeira identidade, que consiste em pertencer ao bem originário. Se o homem sofre o mal, isso quer dizer que pertence ao bem. 3. Portanto, o homem provém de outro mundo, e a ele deve voltar. 4. Este mundo é nosso exílio, e o outro mundo é a nossa pátria. 5. Em um dos mais significativos documentos de gnóstico, se lê 5. Quem conheceu o mundo encontrou um cadáver, e o mundo não é digno de quem encontrou um cadáver. 6. O gnóstico deve tomar consciência de si. 6. A consciência de classe, e conhecido a si mesmo, por meio de si poderá regressar à pátria originária, ou ao novo comunismo, fim da história, que tinha o comunismo primitivo. 7. Nesse retorno exerce a função essencial o salvador, Cristo, que é um dos eões divinos. 8. Entidades eternas. 8. Os gnósticos dividem os homens em três categorias. 9. Os pneumáticos, nos quais predomina o espírito. 9. Pneuma. Psíquicos, nos quais predomina a alma, ou mente, psique. 10. E os ílios, nos quais predomina a matéria. 11. Estes últimos são destinados à morte, os primeiros à salvação, ao passo que os segundos têm a possibilidade de salvação seguirem as indicações dos primeiros, ou seja, os eleitos que estão na posse da gnose, assim como quem recebeu a revelação das leis da história. 11. Enquanto os opositores à revolução já estão destinados à morte, principalmente os porcos capitalistas acumuladores. Não dá para não fazer paralelo disso com Marx. 11. Este mundo, que é mau, não foi feito por Deus, mas por um demiurgo mau. 11. Alguns consideram que a essência do gnosticismo esteja claramente expressa nas palavras de Plotino, segundo o qual gnósticos sustentam que o demiurgo desse mundo é mau e que o cosmo é mau. 12. O demiurgo seria o artífice do mundo, e aí eles têm uma separação entre o Deus bom e o artífice mau. 12. Então, se o artífice mau criou esse mundo, então ele necessariamente é mau. 12. Então, o cosmo, a ordem do mundo é mau. 12. Explica-se assim o fato de que o Deus do Antigo Testamento, criador deste mundo, fosse identificado com esse demiurgo mau. 12. Porque no Antigo Testamento o Deus é mais punitivo. 13. Mas até mesmo dentro do Antigo Testamento ele passa a ser o Deus mais misericordioso. É porque o povo judeu estava passando por muitas dificuldades e a maneira deles retratarem Deus tinha um pouco dessa severidade de um Deus punitivo. Até porque Deus é bom, mas ele é justo. 13. Mas aqui dentro do gnosticismo é um demiurgo mau. 14. Que fosse contraposto ao Deus benigno do Evangelho, que enviou o Cristo salvador. 15. Cristo é uma entidade viva, vinda sobre a terra, revestida de um corpo só aparente. 15. Interpretação alegórica dos textos sagrados permitiu os gnósticos dobrá-los a todas as suas exigências. 16. E aí até mesmo o próprio sofrimento de Cristo, a paixão de Cristo, seria só aparente. 17. Tira todo o significado do sofrimento que é característico da vida cristã. 18. O sistema gnóstico se complica sobretudo quando tenta explicar a derivação de toda a realidade inteligível na unidade primordial mediante uma série de éones, entidades eternas, que nascem aos pares. 19. Cristo seria, segundo alguns, o último éon e a própria derivação do homem. 20. A esse respeito, o pensamento gnóstico se complica ainda mais pela intervenção de narrativas mitológicas e fantásticas de diversos gêneros e de várias gêneses. 20. A doutrina gnóstica se apresenta como doutrina secreta, assim como as leis da história e as leis secretas do capitalismo, revelada por Cristo a poucos discípulos, 20. E é dirigida, sobretudo, aos segmentos cultos refinados e, portanto, possui caráter aristocrático, em antítese com o autêntico espírito evangélico. 21. Os evangelhos gnósticos se apresentam juntamente com documentos, como documentos dessa revelação secreta. Inclusive eram documentos tarde-dios, que não tinham nada a ver, né? Reale 2017. 21. Dessa noção de um mundo mau, na qual intelectuais ungidos e escolhidos pela revelação devem corrigir e da ideia de superação do indivíduo humano como conhecemos, o além-homem do Nietzsche, se originou uma miríade de doutrinas, até mesmo ateístas, afinal, Nietzsche, que trocaram essas revelações de Cristo a poucos escolhidos por revelações históricos imanentais. Já deve ter surgido dois nomes na sua mente, um com M e um com E. Imagino, mas o foco será mais amplo do que o materialismo histórico. O ponto que irei sustentar nesse texto é de que a visão gnóstica de mundo mau e de um grupo selecionado que possui o conhecimento revelado é a origem da visão de mundo irrestrita, conceituada por Thomas Sowell, como a visão pela qual o ser humano é potencialmente limitado, tanto moral quanto racionalmente, e que as instituições são o que limitam ele. Essa visão de mundo é contraposta pela visão restrita ou trágica, pela qual o ser humano é limitado, tanto intelectualmente quanto em sua moral, e que as instituições são resultado de um contínuo processo de tentativa e erro que mantém a instável ordem social, de modo que cisões radicais com a tradição levam à instabilidade e intensificação dos conflitos. É importante observarmos que é desta visão dos gnósticos poderem conhecer a Deus em sua totalidade, através da razão e do conhecimento oculto, a um grupo restrito de escolhidos, que deriva a ideia da imanentização da escatologia, isto é, que se pode estabelecer o paraíso perdido no próprio mundo imanente, porque a escatologia seria o fim do mundo, na qual os salvos que estariam com a alma pura ou sendo purificada iriam para o paraíso, e as almas condenadas iriam para o inferno, sendo destruídas junto com o satã, assim como o satã de John Milton tenta recriar o paraíso no inferno. Então, nada mais é aqui do que a imanentização do escatom, dentro do gnosticismo, reformando o homem através desse conhecimento oculto e condenando os opositores que não podem ser salvos, afinal, o nome da revolução é que quer quebrar alguns ovos. Deste modo, é perfeitamente válido o assassinato e a perfidia, enganação, para que se estabeleça o paraíso na Terra, pois o objetivo final é a subversão dessa ordem má, já que o cosmos é mau, estabelecida por um demiurgo, ou por uma construção social. O homem é bom, a sociedade o corrompe, mas a sociedade nada mais é do que uma associação entre homens. Então, como que ela pode ser corrompida, em primeiro lugar? O demiurgo é o artífice da realidade sensível, termo originado da filosofia platônica. Além disso, se apenas um grupo de intelectuais ungidos possuísse conhecimento revelado, então, toda a ordem que não seja orientada por este conhecimento revelado, ao ser estabelecida por grupos que não foram escolhidos, naturalmente será má e deverá ser subvertida. Notemos que a pretensão da totalidade do conhecimento disperso e complexo da organização socioeconômica seria totalmente justificável neste tipo de doutrina. Os gnósticos e seus descendentes intelectuais são avessos ao sofrimento. Os próprios gnósticos destituíram o sentido cristão de sofrimento e o martírio de Cristo, reduzindo a sofrimento aparente, assim como em algumas seitas protestantes que denunciam a exaltação católica do sofrimento, ou que retratam Jesus sofrendo demais, incorrendo neste mesmo comportamento herético. Deste modo, os pobres escolhidos se compadecem do sofrimento humano e possuem a solução revelada pelas leis da história. Isso daqui é um exemplo, não é necessariamente lei da história, mas de alguma revelação, que incorre em um salto lógico ao deduzir teoria, que é geral, da história, que é particular, deste mundo opressor que nada mais é senão uma ordem perversa indigna desses salvadores. Desta visão surge todo tipo de experimento totalitário fracassado e desumano como a busca da superação da economia de mercado e a evolução humana na figura do novo homem soviético, por exemplo, a raça ariana dos nazistas, da superidade nacional do fascismo, entre outras promessas de um futuro que nunca veio a ser. E deixou muitos mortos pelo caminho. O próprio liberalismo como filosofia política, como já falamos no vídeo, antiliberalismo conservador e os liberalismos, a utilizar de termos cujas concepções podem ser variadas, tal como liberdade e racionalidade, possui cisões internas entre uma visão de mundo irrestrita e uma visão de mundo trágica. Interessante que eu estava vendo um vídeo do Guilherme Freire sobre gnosticismo e ele falou que na condenação do liberalismo nas encíclicas papais era justamente por conta dessa herança gnóstica. Só que aí que está. Existe aquele liberalismo de visão irrestrita e liberalismo de visão restrita e o liberalismo gnóstico é justamente o de visão irrestrita. Irrestrita, né? Não a trágica. Expressa na grosseira separação entre esse liberalismo francês e inglês, ou verdadeiro e falso individualismo, sendo o francês o falso e o inglês verdadeiro, segundo Hayek, em 1958, no Individualism and Economic Order, logo no primeiro capítulo. De modo que o liberalismo seja a filosofia política embasada na liberdade individual negativa, ou seja, a ausência de subjugação da vontade por outrem, baseada na capacidade do indivíduo de agir racionalmente, utilizando a razão. E aí essa razão pode ser aristotélica ou cartesiana, como a gente já viu naquele vídeo. O liberalismo de visão trágica entende essa razão como limitada e fragmentada. E de modo que a ação racional seja a manifestação de uma preferência subjetiva oriunda de uma interpretação falível da realidade que tende a evoluir pela tentativa e erro. Basicamente, economia e conhecimento do Hayek naquele livreto. Como expressa por Hayek, naturalmente egoística, portanto moralmente limitada. Deste modo, as instituições tradicionais são necessárias para trabalhar da melhor forma com as limitações humanas. E, portanto, não podem ser racionalmente reconstruídas por esses mesmos seres limitados, porque ela está entre a deliberação e o mero acidente. As ordens espontâneas são os fenômenos intermediários dentro da teoria do Hayek. Eu não coloquei isso no texto. Já o liberalismo de visão irrestrita tem uma visão predeterminada e calculista da racionalidade. Isso daqui é mais na questão do modelo neoclássico, mas a gente pode aplicar de maneira mais geral, por exemplo, cuja racionalidade... com esse parênteses aqui, né? Cuja racionalidade conta com conhecimento perfeito, né? Marcada pelos opositores da propriedade privada, como os enciclopedistas franceses, aqui eu já peguei do livro do Hayek, né? O jacobinismo e o William Godwin, né? Que eles eram opositores da propriedade. Defendiu uma cisão radical com o passado, cuja guilhotina é simbólica aí, né? E a reconstrução racional da sociedade através da engenharia social e do progresso. Na tola ilusão de que se pode produzir progresso desconsiderando o progresso prévio, né? Que nem você querer reinventar a roda e achando que você vai ter um progresso em relação ao que já foi feito no passado, né? É um absurdo lógico. Resultando em nada além de regresso, terror e ressentimento com a realidade subestimada, a mesma desconsideração pelo que se compreende pelos termos empregados por este movimento político se reflete na concepção de igualdade, aí tem uma referência ao meu livro, meu livro não, meu texto Isoplutonomia, que é um neologismo que eu fiz por composição por justaposição, que basicamente é normatização da igualdade de riqueza. Reflete na concepção de igualdade, que também possui múltiplas acepções. Em suma, as ideias utópicas e revolucionárias que derramaram sangue, espalharam insegurança e medo ao longo da história da humanidade, são repetições dos mais antigos erros filosóficos. Insistir nesses erros, portanto, é condenar a humanidade às brutais consequências de ignorar a realidade. Tal como suas próprias limitações gnosiológicas. Como diria Mário Ferreira dos Santos, a crise, que é a separação, não é transcendida na imanência. E toda tentativa de fazê-lo só encontrará um limite maior, uma barreira posterior. Nosso próprio intelecto estuda a realidade de forma fragmentada, e aqui tem referência ao meu texto Antinomias da Realidade Econômica, separada das outras áreas de conhecimento, pois, como qualquer outro ente limitado, nossa compreensão da realidade é separada pela crise. E aqui tem as referências, a filosofia do Giovanni Reale, o Tomasso, Conflito de Visões, Individualism and Economic Order. Agora vem a parte que me toca, que eu queria fazer alguns comentários que eu até cheguei a anotar aqui no Telegram. Primeiro é que o intervencionismo é a forma mais branda de engenharia social, na qual se acredita que é possível organizar a atividade econômica das pessoas melhor do que elas mesmas, partindo do pressuposto de que se possui um conhecimento que os demais cidadãos não possuem. E, além disso, se ignora as particularidades que envolvem o mercado ao qual os civis interviram. Não mudem natureza do que os revolucionários querem fazer, a saber, moldar racionalmente a sociedade. Difere apenas em grau. E não há nada mais anticatólico do que isso. Porque é baseado nessa... tem um certo paralelo com essa doutrina herética, essa pretensão do conhecimento. Eu não diria que é tão baseada quanto são essas outras ideologias, mas existe um paralelo, que é a pretensão por conhecimento, certo? E melhorar a sociedade através do... da engenharia social. Quando o Papa Francisco diz que é necessário abandonar o dogma neoliberal, ele não entende que a alternativa da livre associação é coerção policial sobre a atividade econômica, que é o que eles falam no caos planejado. Literatura das falhas de mercado compreende o fenômeno complexo do mercado como desvio do modelo simplista neoclássico que faz suposições irrealistas. É só ver a minha playlist de microeconomia. É uma pretensão de conhecimento absurda. Não existe caridade sobre ameaça de violência. É claro, a virtude pressupõe a autonomia da vontade. Escolha livre. O filósofo conservador Roger Scruton afirmou que Hayek é um dos maiores pensadores do nosso tempo. E ele se dizia Old Wig, ou Hayek, que seria um antigo liberal inglês. Só que aí que tá, cara. O Hayek, quando ele falava que ele não era um conservador no livro Por que eu não sou um conservador? No livro, não no artigo Por que eu não sou um conservador? Ele tava basicamente descrevendo os neocons intervencionistas. Não a tradição de ceticismo político, do conservadorismo e de preservação da tradição. Até porque o livre mercado já vinha lá de trás, o tempo dos pós-escolásticos. Já era uma tradição que vinha antes dos economistas clássicos, antes do pensamento econômico que sustentou o liberalismo econômico que veio depois disso. Entendeu? Então, é assim, uma ordem que já havia sido por muito tempo validada, né? pelo processo de evolução sexual, evolução sexual é foda, né? Evolução social. E o mercado em si, ele se torna uma instituição espontânea, uma ordem espontânea em si também. E o Hayek influenciou na encíclica centésimos anos do João Paulo II, apertou a mão do João Paulo II. Então, você pega que hoje o Papa Francisco fala para ir contra o neoliberalismo e tal. Primeiro que a própria igreja, assim como os conservadores antiliberais entendem o liberalismo em sua totalidade como essa vertente de visão irrestrita, quanto o próprio Papa Francisco ele tem umas tendências um pouco progressistas que são problemáticas. Ele já chegou a falar num documentário que o se uma família de homossexuais quisesse constituir uma família, tudo bem, e dentro da igreja católica isso é pecado, não é porque você vai execrar o homossexual ou coisa do tipo. Mas isso é pecado dentro da doutrina católica e sodomia. Certo? Não que eles deveriam ser expulsos da família deles, mas constituir família em si já seria algo que não estaria dentro dos valores católicos. Certo? E isso é muito complicado. Ele já elogiou a ação social do Júlio Lancelotti, mas passando o pano para outras heresias, e principalmente a última canulha a Santa Marina, que alegou que ela era transexual. Sei lá, cara, ele tem uma conduta meio estranha, e lógico, ele tem essa fama de ser progressista, certo? E vocês podem me julgar e falar não, mas você não pode como católico, eu não estou desafiando a atualidade de ninguém, não estou questionando a autoridade do Papa. Mas, cara, se até Dom Diniz se opôs ao Papa para salvar a ordem dos templários e criar a ordem de Cristo em Portugal, entre ficar com os valores tradicionais do catolicismo, certo? e concordar cegamente com tudo que o Papa diz, principalmente em termos de ciência econômica, coisa que eu sei que está diametralmente errado, eu não posso ficar quieto em relação a isso. Uma coisa é ele ser uma autoridade tanto moral quanto espiritual, e outra coisa é tratar o Papa como autoridade científica em ciências econômicas. mas ainda assim, até mesmo na parte da moral eu tenho um pouco as minhas dúvidas em relação a isso. Não queria ter, certo? Mas eu tenho meus pés atrás, então utilizar até o Papa Francisco como argumento de autoridade nesse caso também é problemático, não que usar pela autoridade de alguma forma seja uma forma de argumento válido. Tem até uma parte muito interessante, um post que foi feito pelo Heineken em filosofia, nosso amigo, Raul K em filosofia, falando do comunismo e o mito escatológico usando o livro do Mircea Eliade. Ele fala o seguinte, ah, já observamos que Marx retomou um dos grandes mitos escatológicos do mundo asiático mediterrâneo, o papel redentor do justo, hoje o proletariado. Leia aqui o grupo escolhido para salvar a humanidade, cujos sofrimentos são invocados para modificar o status ontológico do mundo, ou seja, os sofrimentos desse grupo de escolhidos, como dos gnósticos, é invocado para mudar a realidade do ser do mundo. Efetivamente, a sociedade sem classes de Marx e o consequente desaparecimento das teções históricas, que seria a luta de classes, encontram seu precedente mais exato nos mitos da Idade de Ouro, que, segundo muitas tradições, caracterizam o começo e o fim da história. Marx enriqueceu esse mito venerável de toda uma ideologia messiânica judeocristã. De um lado, o papel profético e a função soteriológica que atribui ao proletariado, de outro lado, a luta final entre o bem e o mal, que pode ser facilmente comparada ao conflito apocalíptico entre Cristo e o anticristo, seguido da vitória definitiva do primeiro. É de fato significativo que Marx retome por sua conta a esperança escatológica judeocristã de uma finalidade absoluta da história. Mercé L. Admito em realidade, página 158. Então é isso, peço desculpas por entrar nesse tipo de polêmica, eu não me sinto nem um pouco confortável falando desses assuntos, sobre a questão do progressismo do Papa Francisco. Eu não sou ninguém para julgar principalmente o sumo pontífice da Igreja Católica, mas são alguns questionamentos que eu faço porque eu tenho senso crítico e pode ser que eu esteja errado, espero que eu esteja errado, mas quando ele passa pano para esse tipo de cara é um pouco complicado. e é isso, chega de falar desse assunto de liberalismo e da compreensão dos conservadores sobre liberalismo. Eu vou ficando por aqui e não deixem de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para os próximos vídeos. Fui. e não deixem